E aí pessoal, beleza? Isso aqui é uma filigrana Brother Que serve para vários tipos de De operações O campo aqui Eu medi, tá 24 né? 24 por 10 Vou fazer só um desenho pra vocês verem aí Se desenha pro cliente? O cliente pediu esse desenho aí Cinto de segurança Legal É brother né? O painel touch screen né? O painel touch screen A gente vai fazer alguma adaptação Ou só isso mesmo? O cliente pediu O cliente vai esquecer só o cabeçote Ele vai fazer adaptação por conta dele Vai desenvolver por conta dele Geralmente a gente vende o cabeçote E o cliente leva pra Pra qualquer outro lugar aí Pra adaptar A gente também faz adaptação Manda Manda pra fora né? Aí os custos são a parte Essa aqui é a Bass 326H484SF É isso aí E aí É isso aí E aí